Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que mano, hoje a gente tá aqui com ele, com ele é legal né, com ele, M.H. Rap e Sidney Scassio, com tipo o Guillaumei Himejima, do Kimetsu, do Demon Slayer né, do Style Trap, mano, M.Hzinho, com o Sidneyzinho, mano. Cê tá maluco, eu não sei porque que eu botei tudo no diminutivo, mas enfim né. Espero que vocês gostem aqui do Nerd Direct, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. E mano, são mais de 1.800 vídeos, só bora família, só bora, vamos reagir aqui a tela de React. E eu esqueci de botar a tela de React, mas não tem problema mano, aqui é, é tudo na cagada no momento. Cê tá maluco, deixa o likezinho pro cara, tira a musiquinha e só bora. Olha aí mano, que delícia rapaz. Visualiza o campo de batalha e quando chega a calma todos os pilares. Chora e suplica o resto, por sua alma, porque você não passa a desse combate. Cês vão me ver que esse terço budista nas mãos do sentido é gostado, tipo fora do normal. Isso me concentra a foco na respiração, porque eu sou justa um do estado físico que me deu. Os brancos e pensa que não vem, no meu pescoço vi gente rosé. Eu derramo lágrimas, choro mesmo, só pensando nada que você vai sofrer. Porque eu posso ser justiça, mas sou o poço no confrão. Se derrota de calcone, minha perfora eu te demoro. Alança nas corretas, caminhão que são de incômodo. Cê é a criatura, mas eu que sou um monstro. Eu sou tanto aquilo quando o ano espirou, faz trezentos anos que não. Com a força, esses demônios inferiores ficam tipo como. Cara, espera ver seu pé, mas parte de queda, toque ainda. Calma como um monte, mantu-me na beca. A bola de fé, um em volta em espinhos, atinge inimigo e cria uma grande raça. A toda a cabeça de termo é na guerra, já tira a primeira, mas só que cê é. Cada forma essa pedrada te atira. Porque eu sou a tira da festa. A tira da feira, mano. Mas cuidava de nove crianças e lembra. Pra passar o início de vir aqui, eu acendi um incêndio. Sempre falei, coloquei na cabeça. Voltei antes que a noite iza. Um teléfono me ouviu e vi uma besta. Ou algo semelhante ao monstro de cem e prazes da fac, diria. Onde era nosso tempo, onde a gente vivia. Prometendo a ele e as minhas outras criancinhas. Se é que o monstro te desse, mas sair. E eu ali só meditando na camaria. Não encontrei mais meu incenso de descenso. Abre-se e passar a coisa maldita. Um é um oito, o orfo já sem biga. Ele matou todos eles em poucos segundos. Me feri na testa, isso me deixou puro. Se quer essa pedra, você vai pagar, eu juro. Sobre uma criança, mas se eu sou tocanela. Seu demônio, eu já disse que eu não vou te perdoar. Vem atrás de mim, eu preciso proteger ela. Você vai ficar no chão, não vou parar de socar. Batei em um serviço, é tipo um inferno pra mim. Mas eu vou te quebrar no soco até o sol se levantar. Tente vai de tanto que tem isso e regenera. Eu tô vendo sua queda, vem um dia clarear. Você vira a pó, mas ela sai, eu confuso. Achou que era a mim que tinha que roubar. Não dei nada, forte. Até eu cagar e chegar e me salvar. Sou forte como a host. Destruindo oni na reta. Forming forward. Raxeira em pouca semana, superei a meta. Não custe bom. Eu saio nem me ganho, muito no toquito. Vamos te mandar pra falar. Apesar no card, lida de lei, beijo e frieze. Deu um beijo a minha marca. Sempre tão calmo, tranquilo, tão quieto. Sempre bem raiva, você vem no dialeto. E a concessão dos meus ataques. Que de forma e forma são sólidas como o Congreto. Nossa, isso é incrível. O que você está nas mãos, o sentido é gostado tipo fora do normal Isso me concentra, foco na respiração Porque hoje o som do estado físico e me andam Os brancos é pensar que não vem No meu pescoço fingente rosar Não derramo lágrimas, choro mesmo Só pensando nada que você vai sofrer Muito aposto de ti, mas sou o bolso no concão Se derrota de calcão, me abafureu de demo Tirou pra lançar nas corretas, caminhão de som de incôndio Serra criatura, mas eu que sou morto Eu estou tudo aquilo que o ano espirou Faz três deus anos que não Eu sou o meu forçar E esses tempos inferiores ficam tipo como Qual a espera para sofrer Mas parte de casa Caraca, moleque, incrível Que doideira, MH Cara, simplesmente incrível O que eu vou dizer pra vocês? Mano, perfeito, o beatzinho do Cid Essa edição, vou dizer A edição ficou muito rápida a transição Acho que por isso que eles botaram o aviso de De epilepsia, né? Mas, tudo eu curti, mano A música, a letra, cê tá maluco, mano Não esquece de deixar o likezinho Um comentário legal e comentar no vídeo do MH Depois que Rafa Nunes reagiu ao vídeo, né, mano Cê tá maluco, né? De react aqui, ó Mais um pra lista, enfim, gente, enfim Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, já comenta aqui, mano Cê tá maluco, mano O cara tá fazendo o rap de todos os hachir aqui, ó Eu não sei porque que eu fiz aqui, né? Mas, enfim, os cara O MH e o Sidneyzinho Mano, o bagulho tá incrível Então, gente, se tu gostou Deixa teu like E lembrando, mais uma vez É que o canal tem mais de 1.900, né? Quase chegando aos 1.900 vídeos E muito conteúdo top Então, bora maratonar o canal também E convido a vocês a ver os outros vídeos Nerd Hacked Tem uma playlist exclusiva, mano E se tu não tiver lá Comenta aqui que eu trago Mas olha lá a playlist Nerd Hacked Beleza? Então, gente, muito obrigado Valeu Falou e fui Falou e fui E aí E aí E aí